Mano, você precisa ir no cinema ver X-Men Apocalipse. Bom galera, esse é mais um Estranha em Dica e hoje a gente vai falar sobre o filme X-Men Apocalipse. Quando eu cheguei no cinema eu fiquei um pouco cético, eu falei, ah cara, não sei se vai ser tão bom assim. Eu tenho que admitir que eu sou um pouco fanboy do X-Men, mas eu não sou aquele cara que super mega conhece os HQs. Eu só sou um cara que é viciado em poder e o X-Men tem sempre gente com poder pra caralho. Eu entrei no cinema e já me dei logo de cara com uma cena épica pra caralho que é tipo assim, o Egito. E tipo, o Apocalipse Deus faraó com os seus quatro horsemen, os seus quatro cavaleiros do Apocalipse. O filme inteiro parece ter sido dirigido pelo Michael Bay, porque tem explosão, tiro, porrada e bomba a qualquer momento, entendeu? Basicamente é uma tentativa de fazer a Valesca ficar feliz com a quantidade de explosão que tem nessa porra desse filme. O filme começa e os person... Meu Deus. O filme começa, galera, e é simplesmente muito legal a forma como eles constroem alguns dos personagens. Obviamente eles não tem tempo pra construir todos os personagens da melhor maneira possível. Por exemplo, o Kurt Wagner, né, o nosso noturno, não é muito bem construído. Nosso arcanjo também não é dos melhores. Mas a forma como eles constroem o Magneto é simplesmente sensacional. E dá pra você entender realmente por que tudo acontece com ele. Por que o cara é meio que... meio que foda-se assim, sabe? Vamos matar geral. A história do Xavier também fica muito legal ali. E a forma como a trama se desenvolve. Realmente colocaram o Apocalipse como um mitão, né? Um cara fodão que tem poder pra caceta. E é muito legal a forma como ele convesse... Convesse? É muito legal como ele convence a galera a lutar junto com ele. Sabendo que ele quer simplesmente causar o caos absoluto. Tem alguns momentos, cara, que tem aquele alívio cômico, né? Afinal é Marvel, né? E eles fazem isso através do Mercúrio. Numa cena que tá tipo... Eu não posso contar porque senão é spoiler. Mas assim, se você consegue, tipo, leitura corporal... Você pode ter entendido o que é que eu falei. Tem cenas do filme simplesmente que você precisa ver no cinema. Eu vi no IMAX 3D. Não sei dizer exatamente se o filme foi feito em 3D ou só renderizado em 3D. Não tem nada 3D que você fala assim... Oh, meu Deus! Mas tem algumas cenas que você... Cara, se você ver na telona, você vai ficar simplesmente muito feliz mesmo. Por exemplo, quando o Apocalipse, tipo... Isso tá no trailer, que ele pega assim, ele olha pra geral e diz... Cara, só de eu fazer isso já, tipo, me dá tesão, assim. Cara, fazia muito tempo que eu não ia pro cinema e assisti um filme que eu gostasse. Pra vocês terem ideia, eu fui assistir, por exemplo, Batman vs Superman e eu achei a bosta do filme. Dei, tipo, nota 4. Esse filme pra mim é um 7,5, cara. É muito legal mesmo. Tem pouquíssimos erros de continuidade e simplesmente me divertiu pra caralho. Se você gostou desse review, se você vai pro cinema assistir ele, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme e também que tipos de reviews vocês querem que eu faça. Gente, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês vão no cinema. Um grande abraço aí pra vocês e falooou! Be sure to subscribe to my channel if you haven't already. Cause subscribing makes you feel good. That's BD, slob water. What do you find out?